Olá, olá! Olá! Eu sou o Rafael e eu sou a Priscila e esse aqui é o canal do Cultuga. Por aqui a gente fala de cultura portuguesa e também de turismo cultural e criativo para brasileiros. Se você gosta do assunto, aproveite e inscreva-se aqui no canal e não perca nenhum dos outros nossos vídeos. E hoje, continuando a nossa série Personagens Portugueses, vamos falar de uma mulher incrível, Florbella Espanca. A Florbella d'Alma Conceição Espanca foi um dos grandes nomes da poesia de Portugal, da literatura portuguesa do século XX. Mas infelizmente ela só teve o reconhecimento do seu trabalho efetivamente depois da sua morte. Ela viveu conflitos familiares e tragédias que mais pareciam ter saído da página de algum livro, a começar pelo próprio nascimento da Florbella. O seu pai desejava ter filhos, mas a esposa dele era estéreo. Então, com o consentimento dessa esposa, ele teve os filhos com a empregada. Essa sim era a mãe biológica da Florbella e também do seu irmão. Ela tinha 8 anos quando escreveu os primeiros poemas lá em Vila Viçosa, no Alentejo. E lembrando dessa fase, ela disse Já as coisas da vida me davam vontade de chorar. A Florbella teve dois momentos muito impactantes na vida, que foi a perda da mãe biológica, que estava doente, e depois do irmão, que morreu em um acidente. Além disso, ela se casou 3 vezes, teve relacionamentos abusivos, separações tristes, e ela ainda tinha o desejo de ser mãe, mas acabou perdendo os bebês por abortos espontâneos. A Florbella viveu em várias cidades de Portugal, entre esses encontros e despedidas que ela teve. Mas o que nós vemos nos seus textos, na sua poesia, é aquela forma profunda, mais íntima, cheia de paixão, é um olhar até mais de confissão sobre os relacionamentos, sobre a sociedade, e também sobre esse Portugal que ela conheceu. Tudo tem muita intensidade no trabalho da Florbella. Então, é a dor, é a saudade, é o amor, é a solidão, né? Todos esses tópicos a gente vê com muita densidade. Esse jeito tão transparente e despido de escrever que atrai até hoje novos leitores e cativa novas pessoas para lerem ainda mais a Florbella. Já com depressão e outros problemas de saúde, a Florbella se suicidou no dia em que ela completaria 36 anos. A Florbella foi uma grande voz feminina na literatura portuguesa daquela época. Ela não aceitava a submissão. Ela abriu espaço para muitas outras mulheres que vieram depois. Ela lutou para publicar os seus textos, para ter visibilidade. Infelizmente, também encontrou algumas barreiras dentro dos círculos literários. Tem algum poema da Florbella que marcou, que marca a sua vida? Conta aqui nos comentários pra gente. Nesses 90 anos que passaram, desde a morte da Florbella, ela já recebeu várias homenagens. E a gente tem aqui algumas sugestões e experiências que vão te ajudar a se aproximar ainda mais da obra dela. Primeiro, o encontro de várias vozes femininas para cantar os poemas da Florbella. Fadistas, cantando então com todo esse amor, toda essa alma, que também era o que a Florbella passava nos seus textos. Essa reunião resultou em um CD e um livro bem especiais. Nesse trabalho, destacamos a Kátia Guerreiro, com os meus versos, e a Mísia, cantando Fado das Violetas. E uma outra sugestão é assistir ao filme Florbella. Ele é interpretado pela atriz portuguesa Dalila Carmo, que é fantástica, e dirigida pelo cineasta português Vicente Alves Duó, que inclusive foi premiado por esse trabalho. Esse é um filme muito focado na sua vida, e ele ajuda a gente a perceber um pouco mais sobre essas inspirações que estão por trás da obra. Visitar Vila Viçosa, onde ela passou a infância, é um lugar que vale muito a pena conhecer. Tem a casa em que ela nasceu e viveu seus primeiros anos, tem um cine-teatro que leva seu nome e também o seu túmulo. Espero que você tenha gostado desse resumo um pouco da obra e da vida da Florbella, e deixe o seu like aqui no nosso vídeo para chegar para mais gente. E se você quiser saber mais sobre cultura portuguesa, sobre turismo cultural e criativo em Portugal, se inscreve aqui no canal e acompanhe a gente também pelo blog e pelas redes sociais. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima! Beijinhos! Beijinhos!